Eu ouvi dizer que vou ser assim Como quem não quer nada Perguntou por mim Agora Logo agora Justo agora Eu ouvi você Me dizer que sim Mas era silêncio que se ouvia Quando dei por mim Agora Logo agora Justo agora Eu ouvi dizer Que vou ser assim Como quem não quer nada Perguntou por mim Agora Logo agora Logo agora Justo agora Eu ouvi você Me dizer Me dizer Que sim Mas 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 era silêncio que havia Quando dei por mim Quem não quer nada Perguntou por mim Eu ouvi você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto